Só que agora cê não vem, manda trazer logo umas neném Hoje eu vou de tubo de água e rar em quem Observando quem se corrompeu pelas de cem Hoje tá focado, pousado no que nós tem Aqui nós gasta com roupa e as prima bem louca Que tá na naveira, vira crufistinha no banco da porta Pois que tomou da siroque vermelha Eles me chamam de Madriala Disse que já até me viu jogar Cê tá me confundindo, o que nós tá gastando É o salário do ano do Benjema E os água parada vem pontuar Nós pede direção e manda mostrar Então manda avisar lá quem tá Que é o tio Doug e o Gabriel Moreira Enquanto a gangue tá fazendo dinheiro dormindo Elas vê a sorte e se vincula com os periculos Essa mina é louca, ela gosta de bandido Se sente confortável na proteção dos garotos Enquanto a gangue tá fazendo dinheiro dormindo Elas vê a sorte e se vincula com os periculosos Essa mina é louca, ela gosta de bandido Se sente confortável na proteção dos garotos E se sente confortável na proteção dos garotos Só que agora cê não vem Manda trazer logo umas neném Hoje eu vou de tubo de água errar em quem Observando quem se corrompeu pelas cem Hoje tá focado posado no que nós tem É que nós gata com roupa e a cima Bem louca que tá na naveira Virar chupiteando o banco da porta É que nós temos que sair